Beleza gente, agora a gente passa a falar da captação do som, uma parte mais prática, mais bacana e nesse tópico eu pretendo abordar algumas partes mais iniciais da captação eu acho que uma das grandes dúvidas, as maiores dúvidas que geralmente as pessoas me perguntam é como que eu posiciono o microfone, como que eu faço para gravar, qual a distância ideal nem tanto sobre a calibração em si, mas a gente vai fazer tudo aqui, desde a calibração até o posicionamento pretendo mostrar o posicionamento mais perto, mais longe estou usando aqui microfone condensador, dois microfones condensadores aqui um é o B2, o outro é o PG81 da Shure também vou fazer a captação usando o iPad, o microfone do iPad já está virado para cá o celular Samsung, acho que esse aqui é o J8 da minha mãe, estou usando ele aqui para a gente gravar também e vou fazer a gravação com o iPhone SE também que reza a lenda que esse iPhone SE tem o mesmo sistema do 7, microfone, qualidade e atualizações então o amigo usa para gravar, usou bastante para gravar esse celular disse que é muito bom, então vamos ver o som dele então a princípio a gente vai comparar o som de todos eles eu acho que vou deixar gravando aqui e fazer em diferentes distâncias para a gente ver, também sentir a ambiência da captação e para a gente poder avaliar o que vale a pena, o que não vale a pena e aí vocês tirarem suas próprias conclusões também então vamos lá, sem muita demora essa questão de, só mais uma coisinha essa questão de microfonação é interessante eu tenho um livro do Bob Olsensky que chama-se The Recording Engineer's Handbook cara, 150 páginas desse livro é só falando de técnicas de microfonação e microfonação de instrumentos individuais obviamente eu não vou conseguir tratar de muita coisa aqui até mesmo pela minha limitação de recursos mas eu acho que de uma forma bem mais prática e mais básica também a gente tentar resolver o problema com o que tiver na mão acho que vai ser interessante essas demonstrações com o celular aqui eu também estou curioso porque confesso que eu não tinha feito assim ainda vai ser a primeira vez então a gente vai estar descobrindo aí o potencial de usar o celular para gravar tá? então vamos começar aqui eu vou mostrar aqui inicialmente a calibração do pré esses dois microfones que eu estou utilizando aqui esses dois microfones estão conectados no Avalon perdão, no Universal Audio 4710 e ele próprio já é um conversor ele se conecta com a interface por uma entrada ótica então ele já converte o sinal e já manda para a interface e já passa direto o conversor para dentro do computador então ele é como se fosse a minha interface nesse momento e como é que eu vou fazer a calibração do sinal? vamos fazer igual a gente viu vamos utilizar até aqui como referência vamos estar utilizando aqui de o MV Matter para a gente ver quanto que vai estar entrando aqui no VU eu estou sozinho aqui o bom é se eu tivesse alguém para estar tocando aqui mas vou fazer aqui sozinho mesmo e eu vou dando uma olhada no VU aqui no VU daqui e vou ajustando os ganhos vamos fazer tudo assim ao vivo ao mesmo porque vocês vão ver como que que é essa sensação de achar que está baixo achar que está alto chegar no volume e falar pronto, beleza então tá bom eu vou dar um ganho mais ou menos ali igual em cada mic esse microfone aqui deixa eu ver acho que o PG81 ele está no canal 3 do Universal e o B2 está no canal no canal 4 então vamos lá Universal Bom, o que que a gente tem aqui nesse pré-amplificador a gente tem alguns comandos aqui tem alguns controles tem um controle de ganho que é onde a gente vai dar o ganho na entrada do sinal aqui o volume de saída do nosso sinal ele tem algumas funções aqui como insert como compressão eu deixei tudo desligado ajuste de fase os microfones vamos verificar a fase deles se for necessário a gente vai ter que inverter a fase de algum deles long cut eu deixei desligado aqui liguei o Phantom Power porque ambos são microfones condensadores e também um pad de atenuação aqui de 15 decibéis eu não liguei não deixei do jeito que está então eu vou colocar aqui mais ou menos aqui no 5 em ambos os os microfones e também aqui no 5 e eu vou monitorar aqui o Drive o que que seria o Drive? vai ser o ganho de entrada do sinal então vamos monitorar a entrada do sinal depois a gente monitora depois que a gente eu vou colocar eles entrando mais ou menos igual e depois a gente verifica se na saída também vai estar saindo igual possivelmente pode ser que precise dar um ganho maior na saída de alguém ou na entrada eu acho que mais possivelmente na entrada são microfones diferentes tem um microfone aqui de diafragma largo e de diafragma pequeno dois tipos básicos de microfone e eu acho que o diafragma extra pequeno que é o microfone do celular só tem um pontinho aqui foi até difícil descobrir onde é que era o microfone desse desse iPad aqui mas vamos lá vou tocar aqui e a gente vai vendo a entrada do sinal gente vamos começar com a distância aqui de aproximadamente 30 centímetros tá recomendado pra gravar isso de 15 a 30 é uma distância boa vamos ver aqui de 15 a 30 eu acho que aqui é uma distância boa só tem que me preocupar mais pra não ficar muito perto pra o som não chegar diferente nos microfones mas eu acho que aqui tá jóia eu vou guardar 30 centímetros de distância aqui então bora lá eu tô vendo que lá no B2 que tá no canal 4 o volume já tá chegando lá no zero né eu vou aumentar um pouco a entrada aqui no canal 3 e vamos lá quase deu acho que agora eles estão trabalhando praticamente igual acho que na entrada aqui no programa a gente monitorar menos 14 de pico tá beleza acho que tá bom gostei assim o VU tá meio aloprado porque ele tá somando tudo esse VU tá na saída eu acho que o lance de calibrar com o VU como eu falei pra vocês sobre utilizar a escala de DBVU pra tá fazendo ali a calibração do seu sinal deixar ele próximo do zero você tem que insertar ela direto na pista que tá entrando o seu sinal aqui eu deixei ele na saída do master né mas vamos pôr na pista e a gente vai ver como é que tá vou tirar ele daqui ó do master então tá aqui ele tá no PG-81 aqui vamos ver porque lá no universal porque lá no universal o meu VU tá calibrado pra medir a entrada e aqui no MVMAR ele tá medindo o sinal que tá chegando ou seja eu não eu não dei todo o volume ainda que era possível na saída vamos colocar o universal pra medir a saída aqui ó e vamos ver se ele fica mais parecido lá no MVMAR praticamente a mesma coisa né então eu acho que é isso talvez eu daria um pouquinho mais de ganho na saída vou colocar um pouquinho mais de ganho pra não ficar tão baixinho apesar que tá num volume bom mas um pouquinho a mais faz mal não vamos colocar pra gravar né gente aqui no aqui no programa o que acontece eu criei as duas tracks né aqui tá entrando o meu canal 3 lá no universal e aqui tá entrando pelo meu canal 4 aqui tá o B2 aqui tá o PG8-1 e eu vou fazer a gravação acho que eu vou gravar até meu SH55 aqui né como um microfone de ambiência e e vamos ver como é que fica eu vou pegar o celular ali também vou colocar os três celulares pra gravar pra gente poder comparar o som e depois eu vou fazer uma técnica estéreo aqui vou fazer a técnica de midside porque esse microfone B2 aqui ele tem ele tem três opções de figura ele trabalha com omni direcional cardioide e figura 8 então acho que por isso que eu escolhi ele pra gente fazer essas demonstrações porque como ele tem a figura 8 eu vou poder fazer com ele um um midside vou usar os dois aqui o PG8-1 aqui é cardioide e eu colocando ele na figura 8 dá pra montar um midside mas isso aí eu vou fazer daqui a pouco primeiro vamos fazer uma técnica de microfonação mono né é só o microfone e vamos avaliar eles então bora lá em relação ao software de gravação eu tô usando aqui o AVR né awesome voice recorder acho que é isso então o AVR tanto no 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 iphone SE quanto no ipad é o mesmo software né da 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 apple e no no samsung eu coloquei um do mesmo desenvolvedor AVR também e até já aproveitando pra falar o seguinte é eu não escolhi o software conforme a avaliação dele lá eu escolhi o software que gravaria em wave 48kHz então com a qualidade máxima possível né tem umas propagandas nesse nesse negócio sim né tudo bem a gente tem que conviver até se gostar a compra né a versão paga esse livro é das propagandas é mas eu mas eu priorizei é um um software que tentasse captar a forma mais pura de audição do microfone né do celular então vamos lá colocar esse negócio pra gravar e aí vamos lá